Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo bem, graças a Deus É um videozinho que eu vou deixar pra vocês aí no canal hoje, viu? Sobre o aniversarinho surpresa pra Sara É... eles resolveram Juntou lá a Marcinha, o Wilker, todo mundo E ontem à noite Convidou a gente pra... fizeram um grupozinho lá Pra fazer um aniversarinho surpresa pra Sara Então nós inventou, muito bem inventado Só que não teve como eu gravar o início na chegada dela, a surpresa Porque, na verdade, é assim Eu resolvi gravar depois já que ela tinha chegado Sabe, eu até nem não ia gravar, mas depois resolvi É... mas como se diz Ficou boa a gravação, vocês vão ver aí, vocês vão conferir Ficou bom o vídeo Só que eu poderia ter gravado a reação dela A gente já ficou muito feliz, muito feliz mesmo com a surpresa Porque nós fez a surpresa muito bem bolada Nós escondeu, deixou só o Titião, a Marcinha e a Ana lá E o Wilker mentiu pra ela que ia jantar lá em Ibiá, sabe? Ia deixar os meninos lá na Marcinha E ia pra Ibiá, e aí na hora que chegou Ele foi pra Pratinha, o nosso posto aqui fecha 8 horas Ele enrolou pra chegar o posto, tá fechado Pra falar que não tinha gasolina Ele não ia ter jeitinho em Ibiá Jantar porque não conseguiu abastecer o carro Mas na verdade foi tudo premeditado O carro tinha petróleo, sim Mas gente, ela ficou muito feliz Porque nós estávamos lá na área, tudo no escuro lá, né? Ali de fora, onde é que estava o bolo Quando a Marcinha abriu a porta Nós começamos a cantar parabéns E gritar com ela e tal Foi muito legal, viu? Mas então é isso aí, gente Vocês conferem lá o vídeo Se vocês gostarem, deixa um like pra mim Não esquece do joinha, tá? Porque eu preciso muito desse joinha Comenta, compartilha Se inscreve no canal quem não for inscrito Compartilha com seus amigos aí Com os parentes E vamos fazer esse canal crescer, né? Vamos que vamos Vamos embora pro vídeo, gente Muito obrigado a todos vocês Desde já eu quero agradecer, viu? Muito obrigado pela colaboração de todos, tá? Então é isso aí Vamos assistir o vídeo Pessoal Fizemos uma festinha surpresa pra Sarah, viu? Você ficou feliz? Nossa, é verdade É? Então, juntaram todo mundo pra enganar ela Quem foi a principal? Criou? Acho que fui o carnet que quis Fazer a festinha Aí eu decorei e minha mãe fez a comida E a Leita fez o brigadeiro Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também É, essa aqui empenhou pra caramba A festinha A surpresa não tava dando certo, né, preta? É E ela tava super nervosa, gente Porque ela tava ali no escuro E fazendo bastante bagunça, viu, Sarah? Mas foi legal Agora ela vai abrir o presente, né? Pode gravar também? Pode Ó A gente acabou em fazer Agora, ou Sarah? Só que ele é aperto, né, nas cocas um pouco Aí nós tentamos colocar uma jaquetinha Tipo, atrás É, mas tem bolsa Sarah, eu quero deixar aqui também no canal o seguinte Porque tem muita gente que vai perguntar Cadê o presente? Então eu já gosto Eu já gosto das coisas explicadas nos mínimos detalhes Cruzou o telom da coisa lá Da praça é nossa É o seguinte Nós fomos avisado A minha criou, né, Ana? Um grupo Ontem à noite E hoje foi feriado Aqui na cidade Tudo fechado Só não tava fechado o supermercado Nós não íamos te dar de presente Não vai cortar de arroz Nenhum de óleo, né? E o posto de gasolina Também nós não íamos te dar de gasolina, né? Então... Tá claro Por isso que ninguém comprou nada, viu? Mas, Sô, Lu Só sentar comigo é um presente Ah, que isso Esse presente é mais do que é merecido Aqui o Ildrian O Ilder Hoje eu quero fazer o possível Vou mostrar meus filhos todos Porque tem dia que tá ficando alguns pra trás, né? É, só são filhos É, os surdinhas reclamaram Eu fico assim, sabe? Eu fico assim Dá oi, João Dá oi, ó Ah Aí, peraí que o João não apareceu aí Pois é Reclamou que eu não mostrei o Willis Mas por quê? É tanto É tanto filha É tanto denora O João já tá comendo Aqui, ó Então tá Ah, deixa eu mostrar Essa coisinha bonita também Que tá presenciando, viu, gente? Essa coisinha aqui foi Que ajudou nós a fazer Esse tipo de roupa papai Não quer não, gente Gostou? Por quê? Porque a Sara já é pra Abudir aquela vestiça e eu me livre Já é uma onça Olha como ela me ama Não é carinha dela pra mim Me ama Minha nove e um Minha nove e um Deixa eu gravar a turma aqui, gente, ó Pessoal, a festinha foi simples Aqui, ó Letícia pondo comida, né, Letícia? Fechoalinha aqui Dá um oi pra galera aí Vamos jantar? Aqui, ó Oi Tá na fila Tá na fila? Que coisa Olha ali, gente Deixa eu ver Se sobrar, né Que até barrigudo Tanto comer, né Essa neguinha Olha ali, tadinha Foi só uma tantinha Olha que coisa de mais vinho Wilker Sebastião Ao Rodney De Araxá Vocês também são youtubers, não? Não? Mas é de Araxá É seguidor da turma aí? Se é de Araxá A gente bora na fazenda aqui, né Ah, é? No município de Biá, né Ah, tá No município de Biá Sei Ali no confinamento Ah, tá Agora hoje eu vou mostrar o Wilson Ô Wilson, o povo tá reclamando que não te vê Vai não, só É que a barriga dele não tá aparecendo Põe mais um no fundo É, ó o Wilker O Wilker Tá falando de mim Não, tá falando de mim Mas eu tô no agressivo Não, na verdade Ah, não Meu filho tem dó Tô, não tô Da onde? Eu andava De Oiê Hoje eu tenho que mostrar a todo mundo Todo mundo reclamando Que eu tô largando a gente pra trás Mas que sim que é gente demais, né O Wilker Você tá perdendo a barriga O Silvério O Bimbinha É, essa aqui não tem jeito, né Né A Dona Lu Marronê A Marcinha Diz que eu larguei Marcinhas reclamou de mim Você me desculpa Porque lá no Wilker Diz que eu falei oi pra Letícia Oi pra Leila Diz que eu falei oi pra você Da onde? Pode que às vezes não saiu no vídeo, né Mas Que eu falei, eu falei Não tem nem como não falar Aqui gente Olha, vocês fizeram Tudo simplesinho Mas foi de coração Muito bem feito Tá Isso é que é o importante Olha, ganhou dois bolinhos Pra você ver Aqui o Wilker Como é que é, filho? Por que, filho? Eu tava lá na sala Tava onde? Na sala Quantos dias você ficou lá, você sabe? Deve que uns seis dias Tava bom lá? É Terminando a fila Ah, eu não tinha mostrado você Também aqui, ó É, seguidora nossa Como é que é o seu nome? Grazi Grazi Não é a maçã-feira não, né? Não, não É isso aí Gente Olha aqui que salada Que coisa mais linda Maionese Hoje é dia a gente engordar, viu? Não é, João? Não vai acabar engordando desse jeito, né? É, porque eu vou te dar bom, hein? Vai? Que bom Aqui e lá no Ebiá Ah, é? Aham Aonde? No Ebiá É, mas a ida do Ebiá é mentira, viu? Foi só pra enganar sua mãe Tá achando que é verdade? Tá achando que é verdade Tá Aham Joãozinho, a ida do Ebiá é só pra enganar sua mãe, meu filho Só pra trazer ela aqui Você acredita? Aham Aham Ele é bravo de mãe, né? Ele falou que os irmãos que mais odeiam é eu e o Wilbur Aham Eu odeio o Wilbur e eu Quem falou? Wilbur, né? Ah, odeio ele Nós é bravo Nós dano, agora os outros não Os outros não dano com ele Só dá as coisas pra ele, nós ficamos bravos Mas o Lerau, o Wilbur só anda mesmo Só tem uma pergunta assim Mas por que que o meu pai faz isso? É porque eu garro nele Eu amolo ele demais pra me brigar Eu vou me agarrar a luta Eu vou me agarrar a luta Eu vou me agarrar a luta Eu vou te enxergar, eu vou te enxergar Um, dois, três Pode parar? Eu vou te enxergar, eu vou te enxergar Vamos colocar a luta aqui Eu vou te enxergar A gente assada na cor de feliz, não Não, não É assim, é assim Vai queimar a mão e não vai se... Ai, ai, queimou Vai queimar a mão e não vai se... Meu Deus Acorde Está morro na boca? Eu vou te enxergar, eu vou te enxergar É assim, é assim Não, já casou, chega, ó Aí eu tô aqui, ó Ó o sobo, agora mesmo, ó Apaga a mão Parabéns pra você Essa é a alma que é linda Que a fé linda, que a fé linda Parabéns pra você Essa é a alma que é linda E a alma que é linda Que a fé linda Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai O que é meu? O que é meu? Pode deixar pra baixo A gente não apertar pra baixo Por que não? O que é meu? 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 E daí eu pego outro Ah! Não, gente, não consome. Sai! Você é uma pessoa que faz. Cada dia assim. Não tem. 2, 3. Não tem. 1, 2, 3. Por favor. 1, 2, 3. Já. O que a pessoa vai falar? Ah, gente, que pressão! Discurso. Discurso! Discurso! Discurso. Vai, toca. Decurso. Decurso. Aleluia! 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 Essa palavra gratidão eles abusam de mim que eu vi mas é a palavra mais importante a gratidão é só um momento e não foi legal mas falou, falou lá é porque tem uma história todo mundo queria falar uma coisa que eu chamava a gente aí eu falava aí eu sentei perna da mãe que eu começo e eu termino aí eu falei, falei, falei e a sala gravando, a mãe falou assim gratidão eu falei, vamos de novo pelo Aleluia! Glória a Deus! E aquele foi um dos mais interessantes que eu fui lá e eles me gravaram, eu não sei como ela não gravou eu fazendo uma homenagem pra ela e o trem não gravou você acredita? Não filmou né? Não filmou! Fiquei numa raiva danada! Você tá doido! Oh, Norabel você vai chorar, você vai chorar agora eu falo uma parte lá o chão forou eu tento esconder eu vou descobrir o que você vai dar a rola do branco tu vai esconder eu vou pegar o branco eu vou pegar o branco do branco tem que ser só os outros não você quer o branco Não, mano, é só um branco, um branco. É, hoje você tem duas mãos, você conseguiu. Eu quero ver daqui dois anos. Você com três pratos. Tá aqui com um ano, já não dá nem com os dois. Não vai desgrudar, não vai dar. Agora chega, agora chega. Ô, tem a minha filhinha aqui também. Ai, meu Deus. Eu vou dar esse pro meu marido. Você quer um pedacinho, Maria Alice? Você quer um pedacinho? Ela quer outro bolinho. O senhor bate lá ali? O senhor bate lá ali. O senhor bate lá ali. O senhor bate lá ali. Eu sou mais parente, eu mando um cabelo religioso. Essa impressão é que você gosta de ver isso. Fala pro lado dos anuinhos, vê. Agora você vai dando. É, agora eu vou. Agora não tem mais. Eu também quero os dois. Quero só de morango. Eu também quero o de morango, não quero o de morango. Eu também prefiro o de morango. Eu prefiro o de morango. Feliz dia das crianças. Eu sou o bebe. Então só tem mais um criança, ó. Só tem mais um criança. Ô, meu Deus do céu. Escuta. Depois as crianças é pro ancião, viu? Aí começa o mais velho, viu, senhor? Agora o de morango é crescendo. Então mais velho é pra ter paz. Viu, Sara? Ô, Sara. Aí depois das crianças é o ancião. Que se foi, então é o tio-tchau. É o mais velho de todos. E eu sou o suplente dele. Se eu não tiver essa aqui, eu sou o suplente. Não, você sabe o que que falou no canal? Que tem que pintar a barba dele pra ficar igual o cabelo. Nós tava brincando ali, quem queria ver de barba ou sem barba. Aí eles falaram que de barba era bonito, mas tinha que pintar igual o fim do cabelo. Ó, ó, ó. Só falta pra gente criança. Olha lá, gente. Não pinha do cabelo não. Olha lá pra vocês verem. É branquinho, ó. Ele tá pintando, mas de branco, viu? É meu, Elson. É meu, Elson. É meu. Moçada, você vai olhar onde é meu? É meu.